Achado no final da manhã desta quinta-feira um corpo nas proximidades da ponte Bandeira Tribuse. Felizmente o corpo, de acordo com a identificação de pessoas que estiveram aqui no local, é do doutor Damasceno, ex-vereador da capital São Luís e que atuava ultimamente como advogado e como professor. O doutor Damasceno havia saído de casa no início da manhã de quarta-feira por volta de 6h20 e teria informado a família que iria fazer caminhada no Parque do Bom Menino, segundo relatou a nossa equipe o delegado de polícia Jeffrey Furtado. Ainda de acordo com o delegado, imagens de câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento que uma pessoa pulava da ponte do São Francisco. Essas imagens serão averiguadas com calma para saber se trata-se do professor Damasceno que havia feito esse pulo. As familiares haviam informado anteriormente que o doutor Damasceno fazia caminhada também pela avenida Beira Mar e tinha o costume de, sempre que a maré estava cheia, tomar um banho no mar. Isso a família chegou a confirmar vendo imagens do vídeo monitoramento quando uma pessoa havia entrado no mar no dia de ontem. No entanto, essas imagens que o delegado relatou mostram uma pessoa pulando da ponte do São Francisco. Conversei com o delegado que explicou como foi o achado do corpo e as informações acerca deste caso. Segundo amigos e parentes íntimos da vítima, sim, seria o doutor Damasceno. Identificado por alguma marca, alguma coisa específica? É, pela própria face, que está um pouco deformada, mas ainda dá para se reconhecer, pela vestimenta e pelas características físicas. E os familiares, irmãos, filhos e amigos reconheceram o corpo como sendo o do advogado e professor, o doutor Damasceno. Essa confirmação deve acontecer somente no IML? É, estamos aguardando tanto o Instituto de Criminalística como o IML para que sejam feitos os exames de praxe, o exame de local, bem como o corpo ser encaminhado ao IML para ser feito o exame de necrópsia, para a gente saber realmente o que aconteceu. Mas o que a gente sabe até o presente momento, por intermédio de informações da própria família, de que a vítima estava em sua residência ontem por volta das 6 horas e 20 minutos, quando resolveu sair a pé no intuito de fazer uma caminhada pelo Parque Bom Menino. E que, segundo os familiares, seria um costume dele fazer isso. Só que ele não retornou. Em razão disso, a família aflita, registrou com o resto de desaparecimento. Aí, buscas foram realizadas aqui na região e, infelizmente, agora pela manhã, o corpo foi encontrado aqui do outro lado, ali na mata, enganchado. João Carvalho Júnior, Padre Maranhão Acontece.